Música Primeiro-Ministro, Kressan Agusjumão, critica o resultado da pesquisa Instituto Matadalan Surfei no Pesquisa Põe a leis na publicação do resultado do Instituto Matadalan Surfei no Pesquisa Desempenho Serviço e Ministério Rat, laduninha desempenho dia tudo observação Rússia e população Mãe Bé, Primeiro-Ministro, critica o resultado do Rússia pesquisa Nenho Satira Eu digo que é o nosso motor, o nosso amor, a Missia, a CRO, o Orçamento. Claro, o todo o ano é. E tem em 2017 e até em 2023, o todo o dia que vem a protesta. 23 de maio, 24 de maio, o todo o ano. Capaz de dizer, vamos sim dizer, o todo o ano. Ah, tem que ter isso. Polua, ajuda, dólar, é lá o que passa, é o deito. Resultado, o Rússi surveia tudo e é o Ministério Rádio, de Prestação e Serviço, da DIAG Macanessan, Ministério Agricultura, Pecuária e Pesca na Floresta, Ministério Obras Públicas, Ministério Educação, Ministério Saúde. Ministério de Prestação e Serviço, da DIAG Macanessan, Ministério Transporte e Telecomunicação, Ministério Comércio na Indústria, Ministério Administração Estatal, Ministério Justiça, Ministério Turismo no Ambiente. Ministério NEB, Prestação e Serviço, DIAG Macanessan, Ministério Finanças, Ministério Interior, no Ministério Solidariedade Social, no Inclusão. Emerenciana Martins, Dilma Suzete, GEMEN.